Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos com a participação do Gerson Vassoufi agora, que traz informações para a gente hoje da capital, Gerson. Eu já gostaria de saber como que amanheceu a segunda-feira em Campo Grande, aqui em Três Lagos amanheceu chovendo. E aí, na capital, como que está a situação? Bom dia para você. Bom dia para você, Anny, para toda a nossa audiência aqui. Aqui em Campo Grande o sol ainda não deu as caras, viu? Amanhã aqui começou nublada e parece que vai seguir assim durante o dia. Agora aqui na capital, 24 graus, viu? E falando agora sobre o assunto de hoje, é também um aviso também para vocês aí, para a nossa audiência. A Casa do Artesão, da Unidade de Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que fica aqui na região central de Campo Grande, passa por uma intensa restauração, com previsão de reabertura em 19 de março deste ano. Enquanto isso, os artesãos do nosso estado comercializam seus produtos na Morada dos Baís, onde mais aí de 3 mil peças estão à disposição de quem queira decorar sua casa ou mesmo vir aqui visitar a capital e levar aí uma lembrancinha. A unidade tem 1.500 artesãos de todas as partes do estado cadastrados, com diversas áreas do artesanato contempladas, como argila, cerâmica, ossos, cabaças, madeira, tecido e muito mais. As peças lá são comercializadas em diversos valores e tamanhos. Vão aí desde 4 reais até peças mais trabalhadas, que podem chegar até o valor de 1.500 reais. Então, as peças seguem ali na Morada dos Baís, até depois do carnaval, e os artesãos, então, voltam para a Casa do Artesão no dia 19 de março, justamente no dia do artesão. Então, toda essa data especial aí, marcada para a volta deles. Enquanto vier para a capital e quiser saber mais sobre os artesanatos e sobre a cultura daqui, é só passar lá na Morada dos Baís.